Oi pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do vídeo decorando paredes. A gente, na parte 1, eu fiz os quadros, como eu coloquei os quadros no quarto aqui da minha filha, da Bruna. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a pintura dessas paredes. Como é que eu vou fazer a pintura especificamente dessa parede aqui onde eu estou? Então, a gente escolheu um padrão de listras atrás da penteadeira e uma cor sólida atrás dos nichos. Os nichos eu vou tratar no vídeo parte 3. Por que eu escolhi pintar ao invés de colocar um papel de parede listrado? É que o papel de parede, o dia que eu não gostar mais, que eu enjoar, eu tenho que remover o papel, lixar a parede, passar massa corrida. Isso tem um envolvimento muito maior. Então, eu prefiro fazer pintura na parede, embora dê um pouquinho mais de trabalho, porque eu considero como se fosse uma tela. Amanhã depois a gente enjoa, cansa, a gente vai lá, pinta de branco e tem uma tela nova pra fazer outra intervenção. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, como é que foi o processo. Como eu sou arquiteta, eu fiz um projeto usando o AutoCAD, que é a ferramenta que a gente utiliza de trabalho. No nosso caso, as listras são cinco centímetros, com espaçamento de dez entre elas. Nós temos um espaço de um metro e quarenta e cinco de parede pra fazer essas listras e projetamos dessa forma. Vou mostrar pra vocês como foi o nosso caso aqui e da forma como nós fizemos e o passo a passo como foi feito aqui. No segundo vídeo, aliás, no terceiro, né, porque esse aqui é a continuação do primeiro, vou falar sobre os nichos. E pra quem não viu, eu vou deixar aí embaixo um link do primeiro vídeo, que é o Decorando Paredes Parte 1, onde a gente fala sobre a colocação de quartos. Vamos ver, acho que vocês vão gostar. O AutoCAD é um software de computador, que é a ferramenta que a gente utiliza em arquitetura, existem muitas outras, mas o mais importante é que vocês comecem com um planejamento do espaço que vão interferir. O nosso projeto ficou dessa forma, agora vamos ver como executá-lo. O AutoCAD é um software de computador, que é a ferramenta que a gente utiliza em arquitetura, eu vou pintar em listras 1,45m da minha parede, a partir da outra parede, do início dela, digamos assim. Então, deixei as ferramentas que eu vou usar aqui pertinho, pra facilitar o trabalho, e vou medir aqui 1,45m. Vai dar exatamente aqui assim, faço o primeiro pontinho aqui. Eu vou pegar o esquadro, e vou mistar, nesse ponto que eu fiz, vou procurar alguma coisa que eu possa puxar o esquadro, pra fazer um ângulo de 90 graus. No meu caso, eu tenho aqui a prateleira, tenho os nichos, se você não tiver esse tipo de elemento próximo, pode ser do chão, do teto, tá? Então, eu vou puxar aqui da prateleira, no ponto que eu marquei, e vou puxar a linha. E assim, eu vou fazendo, sempre usando o esquadro, e puxando essa linha. Depois que eu desenhar toda essa linha até o chão, aqui é o limite do espaço dessa parede que eu vou pintar. A próxima etapa, nós vamos fazer um gabarito. O que é um gabarito? Em obra, a gente chama de gabarito, aquilo que a gente corta, pra utilizar em vários módulos, pra manter sempre a mesma distância. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse gabarito. Eu usei um papel normal, sulfite, A4, mas pode ser feito com jornal, com folha de caderno, com qualquer papel. Marquei os 8 cm, porque meu distanciamento entre as minhas listras é 10 cm, e a fita crepe tem 2. Então, 8 mais 2, 10. Fiz um gabarito com 8 cm. Marco, dobro, e o restante do papel, eu vou dobrar pra dentro, porque ele não me interessa. Não interessa só essa parte da frente que eu marquei. Então, pra não me atrapalhar, tá aí pronto o meu gabarito de 8 cm. Agora, vamos fazer o de 5. Como ele é uma medida bem menor, pra não me atrapalhar o tamanho da folha, eu já dobro ela ao meio, pra não sobrar demais. Marco os meus 5 cm. E depois de marcado, eu dobro nas minhas marcações, pra que eu fique com uma folha de 5 cm. Então, eu vou usar como gabarito das minhas listras coloridas. Como eu disse pra vocês, isso pode ser feito com qualquer coisa que possa manter a distância sempre a mesma que vocês querem entre uma listra e outra. No meu caso, eu usei 10 cm de espaçamento e 5 cm da listra. Então, essa é a minha de 5 cm. Então, aí, os dois gabaritos. O de 8 cm e o de 5 cm. Eu escrevi em cima, que é pra não me confundir na hora... Claro que um é bem maior que o outro, mas na hora de fazer, me facilita o trabalho. A nossa lista já tá feita. Nosso risco aqui, marcando o final do nosso projeto. Como a primeira listra vai ser branca e a próxima que vai ser colorida, vou usar, então, o nosso gabarito que a gente fez descontando a espessura da fita. Vamos começar a colocar a fita em cima. Vamos colocando a fita e descendo o nosso gabarito. Aqui, a gente alinha com aquele risco que nós fizemos na parede. E do outro lado, a gente passa a fita retinha. O mesmo processo nós vamos usar na lista de 5 cm, que vai ser aquela lista que nós vamos pintar depois. Então, aqui, ó. Gabarito, encostando na fita crepe que ficou, que nós marcamos do outro lado. Ajusta em cima, ajusta embaixo, segura e passa a fita crepe bem rente aqui nesse lado. E assim vai, até o chão. E assim vai, até o chão. E assim vai, até o chão. Pode acontecer de alguns lugares borrar um pouquinho em cima do branco. Não tem problema, como é uma tinta base d'água, é só pegar um paninho úmido e esfregar ali, passar um pouquinho, já sai a manchinha e já fica branco novamente. Aqui, por exemplo, a tinta bege passou um pouquinho da fita crepe, então ficou manchadinho. Agora a gente vem com um branco e cobre ele. Se não cobrir aqui, a gente espera um pouquinho secar, vem com uma outra de mão e cobre. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti